Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo em Café com Finals, hoje tem jogo 4 das finais da NBA, então lógico que tem episódio de Café com Finals, essas finais estão emocionantes, essas finais estão vendo o Boston Celtics liderar por 2 jogos a 1, o Boston lidera, está jogando muito bem e conseguiu a vantagem na série, porque é um time que ataca e defende com muito propósito, quando entra em quadra sabe exatamente o que vai fazer, um pouco diferente da relação do Emil Duca com as máscaras, o Emil Duca tem uma relação um pouco tumultuada, nem sempre a gente sabe o que ele está tentando ali, mas dentro de quadra está funcionando muito bem para o Boston Celtics, é um time que constrói suas vantagens e aproveita, no jogo 3 uma vantagem muito notória, muito clara, foi a diferença de estatura, o Boston ajustou a rotação, mais minutos para Marcos Smart, mais minutos para Robert Williams, corta um pouquinho os minutos do Peyton Pritchard, e aí fica com essa vantagem física, muito clara, muito imponente, isso se traduziu em rebotes, também em proteção do aro, o Golden State refletiu muito nesse aspecto, às vezes parecia que era o confronto do Monstars contra o Lone Tunis, então essa vantagem de tamanho, certamente é o que o Boston vai tentar explorar também no jogo 4, e se o Boston conseguir executar o seu plano de jogo, vai ficar bem difícil, vai ficar bem boa a série para o Boston Celtics e bem difícil para o Golden State, para o lado do Golden State Warriors a questão agora é de sobrevivência, e essa sobrevivência lógico, passa muito por Stephen Curry, primeira pergunta que deve ser feita, Stephen Curry vai jogar? Eu acho que sim, embora eu imagine que uma sentada do Hawthorne não seja fácil de esquecer assim da noite para o dia, mas eu acho que o torno de ele está ok para jogar um jogo 4 de finais, Curry não vai querer ficar fora desse jogo, então devemos ter sim Stephen Curry, e ele vai precisar de ajuda, no jogo 3 a gente viu, teve um gostinho ali de Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson, meteram muitas bolas de 3 pontos, algo que não tinha acontecido ainda nessa final, o Klay Thompson não vinha arremessando muito bem, nesse jogo 3 as coisas foram bem melhores para ele, mas ainda assim foi pouco para o Golden State, faltou muito mais ajuda, notoriamente faltou o Draymond Green, 2 pontos, 3 assistências, 6 faltas pessoais, mais uma vez escolhido por faltas, certamente o Draymond Green está chateado com sua atuação, ele já foi capaz de dar uma resposta do jogo 1 para o jogo 2, foi uma diferença gritante, a importância dele dentro do jogo, então ele vai precisar fazer o mesmo agora do jogo 3 para o jogo 4, mas caso não dê certo, caso o Draymond Green não seja tão fera assim no jogo 4, que tipo de resposta mais o Golden State pode conseguir? De repente pode ser o dia que o Otto Porter vai finalmente admitir o seu parentesco com o Eutchenberl, e produzir um montão de pontos, né? Ou, se o jogo estiver indo para um caminho muito perigoso, podemos ver o Steve Kerr abrindo a porta dos desesperados, né? Quem viu o Sérgio Malandro sabe, né? De repente um Kuming ali, de repente um Moses Murray, que já foi importante já nesses playoffs agora, né? Já teve seus momentos, então, cara, o Golden State não pode perder esse jogo, então eu tenho certeza que o Steve Kerr vai tentar de tudo, e eu faço um convite para vocês, né? Não perca o jogo 4 e, no dia seguinte, no sabadão, não perca a live do Café Belgrado junto com o Bola Presa, vai acontecer lá no aplicativo da Tabum, então já baixa o app tabum.com.br Café Belgrado para você não perder essa live, o Café Belgrado vai ter a honra de receber os meninos do Bola Presa, e no domingo mais surpresa, então você não vai querer ficar de fora dessa, baixa agora o aplicativo, valeu, até o jogo 5!